Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda novamente aqui no meu canal. E se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. A semana passada, eu trouxe uma dica de uma carteira feita com papelão, que é um custo zero praticamente, porque o papelão nós encontramos em qualquer lugar aí na rua, de graça. Você só vai pagar pelo tecido, que também é bem barato, e fazer essas peças e vender, minha amiga. Com um ótimo, um maravilhoso lucrinho pra você ganhar a sua greminha no final do mês. E a dica de hoje também, para o Dia das Mães, que é também uma carteira, porém feita de EVA. Somente EVA. Mais nada. Esse EVA aqui, eu encapei com tecido, e por dentro ela tem dois bolsinhos, esse porta-cartões, e mais um bolsinho aqui fora. Tá vendo? Totalmente feita de EVA. Muito barato, minha amiga. Baratérrimo. Você também vai fazer e vender essa peça aqui, e fazer muito sucesso aí na sua cidade, no seu bairro, com a sua família. Beleza? Muito bem. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal e gostou da dica, deixa seu like aqui pra mim, se inscreva, ativa o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, e eu trago dicas como essa e muito mais, ok? E uma dica também muito importante que eu quero dar pra você que é artesão e artesã que tem dificuldade de vender as suas peças, os seus problemas acabaram, porque lá no final do vídeo, nesse passo a passo, eu vou te ensinar uma dica bem legal de como você vender todos os dias pelo WhatsApp. Muito bem, pelo WhatsApp. Só que a dica eu vou te dar lá no final do vídeo. Primeiro você vai assistir o passo a passo, e lá no final a gente conversa, ok? Então, vamos ao passo a passo. Vamos, então, iniciar mais um passo a passo no nosso canal. As medidas do EVA vai estar aqui no vídeo, tá vendo? Anote tudo aí, minha amiga, sem perder nenhuma medidinha. Vamos precisar de EVA liso ou EVA encapado, tá? Eu usei os dois. Eu ensino aqui no canal como você encapar, tá? Eu vou deixar aqui nos cards. Vamos precisar de uma cola instantânea. Eu indico a Tecbond número 3 para artesanato, régua, tesoura e palito de churrasco para arriscar. Bom, no pedaço maior, que é a base da nossa carteira, você vai marcar essas medidas, tá? 7 centímetros, depois 9 centímetros e mais 9 centímetros, tá? Como eu estou fazendo aqui no vídeo. Essas medidas são aonde vamos dobrar a nossa carteira, ok? Então, faça esses riscos, tá bom? Para a gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Tá vendo que eu estou fazendo bem devagar, para você não perder o passo a passo. Então, 7, 9 e 9, ok? Muito bem. Feito isso, tá vendo, ó? Você vai vincar, ó, que já tem o formato da carteira, tá vendo? Então, essas marcações vão ajudar bastante na hora de vincar. Certo. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aquela parte lisa de EVA, de 17 por 8, e vamos colar na base da nossa carteira, apenas nos três lados, tá? Usando a Tec Bond, cola instantânea, apenas nos três lados. Nas duas laterais e a parte de baixo, ok? Muito bem. Agora, minha amiga, se você está gostando dessa dica, bem legal para o Dia das Mães, deixa o seu like aqui pra mim, que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer, e eu vou entender que você está gostando dos conteúdos. Agora, a outra parte, 17 por 7, que é um pouco menor, vamos fazer o mesmo, só que colando em cima dessa outra parte que nós acabamos de colar, tá vendo? São dois bolsinhos. Agora, essa parte do cartão 12 por 7, nós vamos medir mais ou menos meio centímetro de cada lado, tá vendo? Vamos marcar esses meio centímetro, e vamos fazer três riscos de um centímetro cada um de distância, respeitando aquela marcação que nós fizemos na lateral, tá? Não ultrapasse aquela marcação. Feito esses três risquinhos, nós vamos cortar com o estilete, que vai ser o nosso porta-cartões. Tá? Então, você vai nesse risco, você vai passar o estilete. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Esse vai ser o nosso porta-cartões. E vamos fazer a mesma colagem que nós fizemos os outros bolsos, somente nas três partes, laterais e embaixo. E colar, bem centralizado, tá, minha amiga? Isso mesmo. Essa parte dos cartões. Bem fácil, né? Não tem segredo nenhum. Feito isso, vamos fazer duas marcações. Vamos achar o meio da nossa carteira, certo? E vamos marcar. Nessa marcação, vamos achar mais ou menos dois centímetros de cada lado. Dois centímetros, tá bom. De cada lado. E vamos unir esses pontos. Tanto de um lado, como do outro. Como eu estou fazendo no vídeo. Marca dois centímetros nas laterais e une com aquele pontinho lá no meio. E vamos fazer tipo um biquinho. E recortar. Nós fizemos esse procedimento numa outra carteira, no vídeo anterior. Com a carteira de papelão. E agora, vamos fazer nessa aqui de EVA. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Pra dar um charme, vamos colocar agora outro EVA liso, de 17 por 7. Pra dar um contraste nessa carteira. É um outro bolsinho. Que também vamos fazer esse charmezinho aí, ó. Pra dar um design na nossa carteira. Tá certo? Isso, olha. E vamos colar do lado de fora, como eu estou fazendo. Eu vou centralizar. Deixar mais ou menos um centímetro de distância da parte de baixo. E fazer aquela mesma colagem. Nas duas laterais e na parte de baixo. Tá vendo? Que vai ser um terceiro bolsinho. Ok? Super fácil, né, minha amiga? Se você já tá gostando dessa outra ideia para o Dia das Mães, deixa seu like aqui pra mim. E já aproveita e se inscreva aqui no canal. Vamos colocar agora os nossos botões. Se você não tiver esse joguinho de botão de plástico, você pode usar velcro também. Como eu sempre digo aqui no canal. Tá ok? Como eu tenho esses botões, eu utilizo muito eles. Mas pode ser com velcro. Tá ok? Muito simples. Agora vamos fazer a colocação dos nossos botõezinhos. E com isso, praticamente, a nossa carteira já vai estar pronta. Então, minha amiga, é uma sugestão bem legal pra você presentear agora no Dia das Mães. E também fazer várias, de várias cores. E vender, minha amiga. Ganhar um dinheirinho aí no final do mês, né mesmo? E eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso essa carteira aí. Porque ela é baratinha. Seu custo vai ser praticamente zero. E você vai ter um ótimo resultado. Um ótimo ganho nessa carteira. Com certeza. Ela vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Bom, já fiz a colocação dos botões. Tá vendo? E vai ficar assim a nossa carteira. Que graça. Tá vendo? Você pode fazer, como eu disse, várias cores. E sair vendendo, minha amiga. Olha lá. Tem dois bolsinhos dentro. Mais os porta-cartões. E mais um bolsinho de fora. Não ficou um charme? Tenho certeza que a mulherada vai amar. Olha lá. Tá vendo? Espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Como eu te falei que era fácil, minha amiga. É muito fácil. Então, faça aí as suas e venda bastante. Pra você ter bastante sucesso e bastante digi no final do mês. Combinado? Agora, se você tem dificuldade de vender as suas peças. Esses problemas não acabaram. Porque eu tenho a dica do treinamento venda mais pelo WhatsApp com a Kerga Souza. Ela vai te ensinar estratégias infalíveis e comprovadas de como você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Eu já fiz esse treinamento e eu te garanto que ele é top realmente. E além do treinamento, você vai ter 12 bônus incluso dentro desse treinamento. Pra você aprender a mexer no Instagram, no Facebook e aprender também a fazer a sua própria logomarca. Isso é muito legal e é muito importante. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade e eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.